E aí pessoal, hoje eu vou falar pra vocês como que é pegar o Subway, o famoso metrô de Nova York Ele que é um dos maiores do mundo, inaugurado em 1904 Por onde você consegue percorrer toda a cidade de Nova York, Manhattan, Brooklyn e todos os outros distritos Com muita velocidade, realmente é uma forma muito eficiente de locomover aqui pela cidade de Nova York Eles tem cerca de 400 estações de metrô, 36 linhas e 1100 km de trilhos Realmente é muito bom a cobertura desse sistema aqui Uma das melhores formas pra se achar no metrô e conseguir se locomover de uma forma mais eficiente É utilizando o aplicativo do Google Maps, ele é muito bem integrado Nesse caso aqui eu queria ir para o World Trade Center, saindo do Chelsea International Hostel Que é o meu hotel aqui em Nova York Ele aparece as rotas, mostra que eu tenho que caminhar até uma estação, pegar a linha E Mostra que ela fica na 8ª avenida com a 14ª rua Mostra até quais estações eu vou passar, se eu consigo já me achar se eu estou chegando no meu destino E mostra qual que eu tenho que sair, que é o World Trade Center, realmente é muito bom O metrô de Nova York realmente é muito grande Qualquer lugar que você queira ir, você vai conseguir de trem Realmente facilita bastante, porque qualquer outro meio de locomoção na cidade vão ser mais caros e mais demorados Ó pessoal, e as estações de trem elas ficam bem assim, ó, no meio da rua Assim, no meio da calçada Entra o trem E aqui, por exemplo, essa aqui é a estação na 14ª gente, a rua 14 Tem elevador na 14 Então, não aqui, mas outro lugar vai ter Aqui tem a linha A, C, E e L A gente vai na C Não, na E na verdade Até lá o World Trade Center Por aqui Bem, logo que você começa a entrar na seção de trem, você já começa a perceber um dos grandes problemas Que é a sujeira Realmente, o metrô de Nova York, ele é muito sujo, como muitas pessoas falam Além disso, também, ele é muito quente no verão E também é muito barulhento, por causa do som dos cílios do trem E assim que a gente chega no piso inferior, a gente já chega com as catracas, que a gente faz o pagamento Você pode utilizar tanto o Metro Car, que é esse cartão que você recarrega Ou a aproximação do próprio celular, que ele já faz o débito automático ali Como Apple Pay e Google Pay Lembrando que custa 2 dólares e 75, independentemente de onde você vai Aqui tem a linha Uptown, que é onde vai para cima da ilha E também o Downtown, do outro lado, que é para onde eu vou, então vou seguir para aquele lado Lembrando, no meio da estação você tem as duas linhas, para cima e para baixo da ilha Como eu estou no meio da ilha, no bairro do Chelsea E o World Trade Center fica no sul da ilha Eu preciso ir para Downtown, por isso que eu estou desse lado das seções de trem Algo que eu demorei para perceber e realmente fiz bastante falhas É que às vezes você vai encontrar uma linha de trem diferente, seja A ou A E você acaba não entrando porque acha que vai entrar no trem errado, mas não Você pode seguir porque às vezes eles só vão se divergir lá na frente Então às vezes você consegue entrar em um outro trem que já está ali E tem um caminho muito mais rápido, você tem que esperar para um próximo trem Bem, algo que acontece aqui no metrô de Nova York, que ocorre Porque é um metrô muito antigo, em 1904, praticamente há 120 anos É de que cada estação tem sua característica única Nenhuma estação vai ser parecida com outra Porque como ele é muito antigo, ao correr do tempo foram se fazendo diversas novas versões E cada estação é diferente, como essa daqui que é bem antiga Você consegue ver até os pilares, essa sensação É uma fata interessante, não é como os mesmos modernos que são todos iguais e padronizados A forma mais educada é de esperar primeiro as pessoas saírem do vagão, aí você entra E infelizmente nesse dia estava com algumas vagas Então a gente conseguiu sentar, mas às vezes a gente teve que ficar de pé que foi bem desconfortável Afinal ele é um trem elétrico, então ele acelera com uma força muito grande que joga para trás Algo muito bom nos três modernos é que ele mostra a linha que ele está indo No caso o Old Trade Center, que é a linha final E também qual é a estação que a gente está agora Então você consegue saber qual é o momento que você vai precisar descer Além disso é anunciado no alto-falante qual é a estação Realmente é muito bom Além disso também o celular ele funciona às vezes Na estação ele pega sinal e você consegue olhar qual estação você está E algo muito bom é que as viagens são bem rápidas O trem ele anda em uma velocidade bem alta Ele anda a cerca de 28 km por hora de média Até o máximo de 90 km Então entre uma estação e outra vai demorar cerca de 3 minutos Então embarca, desembarca, 3 minutos você já está em outra É um meio de transporte muito eficiente, muito rápido Pensar que lá em cima na ilha está aquele congestionamento horrível que é Nova York Lembrando que os trens são elétricos, então é uma terceira linha de 625 volts que alimenta ele Então ele tem aquela aceleração bem forte Aqui no metrô cerca de 5 milhões e meio de viagens são feitas por dia Totalizando por ano 1.3 bilhões de viagens Então é muitas pessoas que utilizam esse trem diariamente para ir para o trabalho E também turistas visitando a cidade de Nova York Bem, eu finalmente cheguei ao meu destino, a minha estação, onde eu vou sair Que nesse caso aqui é até o final da estação, que é o Outrage Center Ele é a última estação dessa linha, então não tem nem como continuar A gente sai pelas mesmas catracas que a gente entra Então só faz o sentido oposto E você já sai da estação Você já pode ir para o lugar que você quer fazer aí Para fazer a recarga eu tive essas máquinas aqui Nesse caso eu estou vendo, na verdade, quanto que eu ainda tenho de crédito Meu cartão, porque ele é um refil Eu paguei 20 dólares de créditos Eu coloquei o dinheiro e eu recarreguei meu cartão Eu ainda tenho 9 dólares Então eu ainda consigo utilizar praticamente umas 4, 5 viagens No sistema do metrô Você também consegue comprar um passe semanal ou mensal Que vale bastante a pena Lembrando que você tem que pagar 1 dólar para comprar o cartão do Metro Car Então é isso pessoal, acabei de sair da estação Essa daqui é uma das novas estações de metrô em Nova York Que é o Oculus, que fica aqui no coração Onde ficava o Outrage Center Eles fizeram uma interligação de diversas redes de metrô Então é isso pessoal, eu vou mostrar num próximo vídeo Um tour aqui pelo Outrage Center Realmente é bem interessante, bem legal Uma exceção muito bonita Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se for alguma dúvida sobre o funcionamento do metrô aqui de Nova York Comenta aqui para tudo o que você tiver Eu também tinha bastante dúvidas Então lembre de curtir que ajuda bastante o canal E também de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos Que tem aqui no canal Espero que vocês gostem E aí Tchau, tchau.